As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O Sindicato dos Municipais de Tapes realizou durante esta semana a Assembleia Extraordinária na Câmara Municipal de Vereadores. A reunião tratou de assuntos como o relatório dos exercícios financeiros 2013-2014 e a apresentação da nova assessoria jurídica do sindicato. Também foi debatido a filiação à Federação dos Municipários e a previsão orçamentária 2015.